Vamo aqui ó Vamo aqui ó Vamo aqui ó gente Na ilha de Coutijuba Vai quem quer Vai dizia Desciberante Não tem palavra pra contar Maravilha dessa natureza Que é Coutijuba Vai quem quer É Está aqui Lindo Vem pra Coutijuba Vem conhecer a maravilha de uma escada, dando uma caminhada de boa.